Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês, bora para mais um dia? Pois é né galera, Squid Game V2 ali né, chegando para o mercado né, Squid, olha só, só uma coisa para vocês, gente, essa criptomoeda aqui vem lá dos chineses, os chineses mandaram essa criptomoeda ali né, e os caras estão fazendo um marketing intenso ali né, você vê que no lançamento dessa cripto ali, você terá ela ali em diversos sites de tendência de criptomoedas, ali como MoonToken né, todos aqueles sites que realmente movimentam né, o mercado de criptomoedas, as criptomoedas quando você vê ali né, aquele hype que está acontecendo, então com tudo isso ali né, Squid Game chega aí formando uma comunidade fortíssima dentro do mercado de criptomoedas, e os caras querem fazer ali nessa criptomoeda Squid né, que é conhecida ali como a meme original da Binance Smash Chain, disparar isso mesmo, é isso ali que os caras querem, porque eles estão colocando uma pré-venda aí massiva, e isso pode dar muito certo, porque é aquele negócio né, na verdade não temos ali bola de cristal, mas sempre estamos de olho ali nas oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece para você, bora falar um pouquinho aí né gente, da criptomoeda ali da Squid Game né, Squid Game V2, olha só gente, o Squid Game V2, Squid, é a evolução ali né, evoluindo de um token meme da rede BNB né, da Binance Smash Chain, para uma moeda inovadora alimentada ali por o FT V2, agora é da propriedade de cor da comunidade, não tem líder, isso mesmo, unidos ali pela paixão, novos voluntários revitalizaram o Squid, prometendo um futuro de interoperabilidade, de crescimento seguro entre cadeias, então o que que acontece gente, essa criptomoeda agora, ela é de posse da sua comunidade, ela não tem um líder, é a comunidade que faz com que essa criptomoeda cresça, você observa ali né, os caras vindo ali né, realmente trazendo para você a renda do seu contrato, e trazendo tudo aquilo que sempre buscamos quando vamos investir em uma criptomoeda, é um contrato gente, que a Squid Game tem ali né, totalmente verificado, é descentralizado, e olha só, o fornecimento dela em Mutave tem imposto zero, isso mesmo, olha só, o contrato inteligente ali do Squid Game, gente, V2, passou por um abrangente processo de verificação, garantindo ali a sua integridade e segurança, confiança, este escrutínio meticuloso afirma que o contrato funciona de forma autônoma, livre de influência ali, ou controle externo, a incorporar transparência e descentralização em sua essência, o Squid V2 se destaca como um farol de confiança e confiabilidade no espaço DeFi, isso mesmo, descentralizado, descentralização de fato dentro do mundo das criptomoedas, olha só gente, abraçando o espírito pioneiro do Bitcoin, Doge, Shib, Squid Game, V2, o que incorpora ali a essência de descentralização florescente ali, sem uma equipe fundadora central, a Squid é dirigida ali pela vontade coletiva de sua vibrante comunidade, isso mesmo, olha só gente, ancorada ali no robusto ecossistema da BNB, BNB Smart Chain, da BNB Smart Chain, os nossos detentores não são apenas investidores, mas o coração e a alma da Squid, e olha só gente, você tem a Squid ali com algo que é muito bom, facilitador ali para movimentação e altos volumes, que é taxa de imposto zero, então você tem 0% na compra e 0% na venda, os caras vêm ali com a Squid Game para poder trazer ali para você realmente ali algo diferente do que você vê ali no mercado de criptomoedas, Então, olha só gente, na esteira dos desafios e com apoio inabalável da Binance e da liderança de CZ, a comunidade Squid Game emergiu mais forte, levando ao lançamento do token Squid Game V2, olha só gente, isto marca um marco ali, na verdade é um marco significativo na nossa missão de revolucionar as finanças descentralizadas, o Squid V2 aproveita o poder da tecnologia OFT V2, permitindo funcionalidades cruzadas, contínua e interoperabilidade entre várias blockchains, isso mesmo. E olha só gente, não para por aí não, porque as suas comunidades realmente estão crescendo bastante, os investimentos nessa criptomoedas estão sendo gigantescos, e isso ali que nós podemos de fato ver dar certo ali no futuro, né? Bora ver o que vai dar, porque a sua comunidade está indo com tudo para cima da Squid, e olha só gente, a Squid Game hoje vem com 8.213 seguidores dentro do aplicativo X, e vem crescendo cada vez mais, isso gente, olha só, a comunidade tem posse aí dessa criptomoeda, porque é uma criptomoeda ali que tem o seu contrato renunciado, e começou uma pré-venda massiva dentro da Pink Sale, isso gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês, ela já vendeu ali até o momento 177 BNBs, e ainda faltam ali 3 dias, 3 horas, 10 minutos e 56 segundos no momento que faça o vídeo, aí é para poder trazer para vocês, né gente, essa criptomoeda... Pois é gente, então bora para cima aí, porque a pré-venda aí da criptomoeda Squid Game V2, termina aí em 3 dias, 2 horas, 27 minutos, já vendeu aí 177 BNBs, vem crescendo bastante aí, você vê que ao todo ali você já tem 104 contribuintes, né? Os caras têm aqui o buyback, conforme vocês podem observar, né? Aquele esqueleto faz a recompra ali no gráfico, e agora é ficar de olho aí, né gente? Porque o mercado de criptomoeda não é brincadeira não, né? Quanto menos você deixa de olhar para ele, mais ele cresce assustadoramente, é o mercado criptomoeda, né meu amigo? Então bora para cima aí, porque as suas redes sociais vêm crescendo bastante, conforme vocês podem observar, você vê ali, né, que a nossa querida criptomoeda Squid realmente, de fato, chega para o mercado aí para fazer a diferença, vem uma criptomoeda ali que consegue juntar a comunidade, uns chineses ali, né, trabalhando fortemente ali no seu marketing, e agora nós estamos aguardando de fato o que essa criptomoeda pode fazer, né? O que você acha, gente? Coloca aí nos comentários qual é o seu ponto de vista, qual é a sua opinião a respeito aí dessa criptomoeda, criptomoeda, eu quero saber, viu, qual é o seu ponto de vista. E lembrando, tá, isso aqui não é declaração de compra, venda ou manutenção, eu trago meu ponto de vista e vocês colocam ali, né, a sua opinião, fazem os seus estudos e tomam a sua decisão, tá bom? Então aquele negócio, bora para cima, porque uma hora a gente acha a nova gema no mercado do cripto. Gostou do vídeo? Deixa o like, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.